Fala pessoal, tudo bem? Então, aqui no vídeo de hoje do canal Recalm Informática, vamos ensinar como conectar o dispositivo adaptador USB Bluetooth com uma caixinha de som Bluetooth no seu notebook ou computador, tá? É um processo bem simples, ó. Primeiro passo, pegar o adaptadorzinho USB, colocar na USB do seu computador, aqui do ladinho, o computador automaticamente a reconhece. Vamos aqui, então, em iniciar, escreve Bluetooth. Vai aparecer Bluetooth e outras configurações de dispositivos. Clica ali em cima, botão esquerdo, ele vai abrir a tela de configuração. Tu vai dar uma esperadinha até abrir, pra gente conseguir seguir com o próximo passo. Chegamos nessa janela, tu vem aqui em adicionar Bluetooth a outros dispositivos. Cliquei ali, cliquei em Bluetooth, tá? Vou ligar a caixinha de som. Botei no modo de pareamento. Ela já tá procurando um dispositivo Bluetooth. Agora eu vou no computador, clico ali em Bluetooth, adicionar o dispositivo Bluetooth. Ele vai procurar a caixinha automaticamente. Já identificou ali a caixinha. Vou clicar em cima. Está conectando. O dispositivo está pronto para uso. Agora eu venho aqui. Na caixinha, conectado. Agora foi. Vamos lá. E tá aí funcionando. Tocando aí uma música. Então é isso aí, pessoal. Tu pode conectar também fone, mouse, qualquer dispositivo aí Bluetooth. Fazendo esse passo a passo, tu consegue conectar sem ter Bluetooth diretamente integrado no seu computador. Apenas com esse adaptadorzinho aí USB. USB.